Eu estou maravilhada, são como eu falei na primeira vez que eu estive aqui, são vários postos, né? Todas as unidades de saúde, as escolas estaduais e municipais, algumas igrejas, eu pretendo ir em outras. Então, assim, ó, tá vindo de... pra vocês terem uma ideia, tem gente que está recolhendo em caseiros e trazendo na paróquia de Santo Antônio. Oh, que bom! Tem gente que me ligou, que eu não conhecia até então, de muitos capões, vai trazer pra Lagoa. Nós temos mais uma pessoa que vai conseguir fora do Estado pra nós. Por quê? Porque são cidades que não se interessaram por essa coleta. Sim. Então, os familiares vão pegando com o vizinho, né? Com a tia lá, com a avó, e estão trazendo. Só que nós queremos dizer que esse tipo de cartelinha, ele não entra na esteira lá da cooperativa de Belo Horizonte. É o blister mesmo, aquele que tem a parte dura, que tem aquela parte também metálica aqui, mas durinha. Então, na verdade, eu tenho que fazer uma seleção, né, gente? Então, outra coisa, não entra aqueles negocinhos, aquela parte de dentro da lata do leite ninho, do Nescafé, não vai também. É só, só, só blister. Cartelas, pode ter parte de plástico, mas de medicação. Porque vai pra uma esteira e daí não tem como ela virar esse pó que se transforma em portas e rodapés de PVC. Entende? Tem que ter aquela parte pra dar consistência, tá? E aí, a nossa Secretaria da Saúde, graças a Deus, estivemos conversando e também aderiram a pegar esses plásticos, assim, não o PET, sabe? Aquele plástico mais consistente, tipo, de que boa, de amaciante, de álcool. E eles vão recolher para mim, em todas as unidades de saúde, esse vasilhame, que também pesa e também tem um valor. Agrega-se, né, a gente conseguir mais rápido o valor da cadeira. E, inclusive, a gente vai ver se consegue a prestecusta essa cadeira. E, lógico, que eles vão me ajudar na hora da aquisição, né, Demar? Então, é um trabalho em conjunto.